Bom dia para todos aí, dê o like positivo, esteja com nós que estamos com vocês, certo gente? Vou mostrar para vocês aqui como que eu tiro um parafuso que não sai com chave comum, né? De jeito maneiro, já tentei, já com milhão aqui, ó, ela faz, é espanar, já tentei com chave bem comprida, tem um pega bem legal, ó, mas não sai. Então, vai daí espanar. Então, uma das maneiras que a gente consegue tirar é justamente com a parafusadeira, porque ela tem um tranco, né? Ela dá um tranco aí, ela arranca, gosta de arrancar o, soltar o parafuso, que está muito forte. Então, eu pus um pouquinho de WB, né, gente? Um pouquinho de WC, certo? Parafuso muito difícil de tirar. E o parafuso. Ele está com mau contato aqui nesse miolo aqui, eu vou ter que abrir, arrancar fora, para descobrir o motivo da razão do porquê, porque ele está devagar. O ventilador está lento, certo, gente? Só vira sem a hélice na mão, hein? Então, vamos dar uma... Uma... Ó, vou mostrar para vocês. Vou ligar aqui nesse testemunho, né, gente? Agora, tirando o peso, tirando a hélice, que é o peso, aí ele passa... Deixa eu ligar... O desvite... E a de vez... Dá para o coletivo, que eu compro o mais... Ah, ah... A energia que eu... Não sei se eu vou conseguir resolver o problema, mas se assim conseguir, eu vou estar aí mostrando para vocês. Vou ligar aqui, ó... Ó... Vocês podem ver que ele gira... Ele anda... Perfeito... Mas está fraco, certo, gente? Dá um like positivo, põe um dedão aí no like positivo, aí esteja com mais, aí se inscreva no canal, certo, gente? Não esquece de dar um like. Ó... Está vendo, gente? Então, ele tem esse problema aí, ó... 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 Sério... Queria eu... Né? Quero eu, né? Se eu conseguisse pôr um capacitor desse, ele está descarregado. Ele carrega, hein, gente? Não pode colocar a mão com ele carregado, certo? Ó... Posso colocar o capacitor aqui, ó... Certo? Que ele não parte. Não parte. Então, ele tem um mau contato aí, por algum fio aí. Não sei se vai ter possibilidade de descobrir, né? Mas eu vou tentar ver se eu descubro. O fuzido está aqui, ó... Estão vendo aqui um pouquinho aqui, ó... Certo? Vou ligar novamente aqui... É 220... Não parte... Não parte... De jeito, maneira... Certo? Não parte. Então, isso quer dizer o quê? Ó... Ele carregou... Vou mostrar pra vocês que ele carregou, ó... Certo? Ele carregou aqui, ó... Certo? Mostrando que ele carregou, ele negizou, mas não mandou. Certo? Beleza? Então... Conclusão... Nem por um lado... Nem parede. Não funciona. Vamos... Não esquecer de descarregar o capacitor, porque você toma um coice aí, certo, gente? E o coice é forte. Então, não esqueça de descarregar o capacitor. Eu prefiro usar luva, né? Não estou usando luva porque a gente está tomando certo cuidado, certo, gente? Vou ligar novamente. Beleza? Olha lá. Sem o capacitor, funciona. Com o capacitor, não funciona nem rodando. Tá certo, gente? Agora eu vou fazer o quê? Vou ter que abrir aqui, ver se tem um mau contato no pé do fio aqui, que não está mandando a corrente para poder dar uso da evolução, certo, gente? Então, o que eu quero mostrar para vocês, além disso, que esses parafusos aqui é tudo colocado na fábrica com máquina. Então, eu tentei soltar aqui, não houve como soltar, certo, gente? Então, o que eu estou usando? Estou usando a parafusadeira. Não é que você não vê que eu vou ligar os três testes que é claro para o outro. Beleza? Mas é para vocês que eu não vou colocar esse parafuso aí na parafusadeira, porque manualmente ela não solta, certo, gente? Manualmente ela não solta, não solta. Põe a chave de fenda aqui, ela espana e não solta, certo, gente? Então, eu vou usar exatamente a parafusadeira, para poder destroncar o bicho, né? Já fiz um WD, já dei umas pancadinhas. Agora, eu vou fazer assim, ó. Vamos ver a cara se dá certo, né? Vai ter que ser aos pouquinhos, segurar bem fino, né? Está bem duro, vocês estão vendo? E ela está, ela está espanando aqui, que é? Vou tirar desse lado de cá para ver se vai. Prontinho. Esse aqui já saiu. Vamos ver esse rapaz aqui. Vamos dar outro aqui para frente. Um para frente, para ele dar uma chegadinha e para trás para tirar, certo, gente? É isso aí. Até a próxima aí. Agora eu vou mostrar para vocês se eu vou conseguir ou não, né? Aqui tem 90% de chances para não fazer funcionar, né? Mas eu vou tirar isso aqui e vou ver se eu descubro o defeito e mostro para vocês. Se eu consigo ou não, beleza? No outro vídeo. Não se esqueça. Olha no comentário quem está com nós, estrangeiro e brasileiro. E vai lá no canal, compartilha, ajude um outro. Precisamos de todos para ter uma boa evolução no nosso canal. Então, um tem que ajudar o outro, gente. Vamos lá, vamos lá conhecer, vamos ajudar todos aí. Um ajudando o outro, aí tudo é mais fácil. Certo? A união faz a força e o açúcar também. Obrigado. Deus abençoe. Thank you. Come on. Bye bye. Obrigado.